Na China, uma médica foi declarada culpada de tráfico de recém-nascidos. O julgamento aconteceu nesta terça-feira. Ela foi condenada à prisão perpétua. A médica chinesa, chamada Zhang Xu Xia, foi condenada por ter sequestrado e vendido sete bebês. Ela cometeu os crimes na província de Shanxi, no norte da China. Na maioria dos casos, a médica tirou as crianças dos pais, afirmando a eles que os filhos haviam morrido ao nascer ou que estavam muito doentes. Depois, ela vendia os bebês a traficantes que pagam até 2.400 euros por uma menina e 5.560 euros por um menino. Essas práticas são comuns na China. A causa é a política do filho único, imposta pelo governo chinês, além da tradição no país de privilegiar os meninos sobre as meninas. Isso acaba levando muitos pais a vender as crianças ou abandoná-las.